Oi oi maunilhas, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para fazer um vídeo super legal Hoje eu irei fazer um unboxing e um sorteio muito incrível para vocês Se você já gostou dessa ideia do sorteio, gente Você tem que assistir esse vídeo Porque ao decorrer do vídeo eu vou dar informações para você do sorteio Para você participar e ganhar uma caixa Kawaii Box Com várias coisinhas dentro Então se você já gostou da ideia desse vídeo Deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos ao vídeo Vem! Bom gente, como vocês podem ter visto Eu vou fazer um unboxing dessa caixa da Kawaii Box Para quem não sabe, Kawaii Box é uma caixa de assinatura Você assina ela e todo mês vem uma nova Com várias coisinhas fofinhas e diversas dentro dela Bom, eu vou abrir a primeira caixa da Kawaii Box Eu nunca tinha ganhado uma antes E eu estou super ansiosa E se você também quer ganhar uma dessas Acompanha o vídeo Porque ao decorrer do vídeo eu vou estar dando informações sobre o sorteio Sim gente, irá ter um sorteio dessa caixa E você pode ser o ganhador Então fica bem ligadinho e vamos ao vídeo Vamos começar abrindo Gente, eu nunca abri uma caixa da Kawaii Box Gente, a caixa já começa super fofinha Olha isso Ela é neon, é uma roça neon por fora Tem esse papelzinho Essa caixa que eu estou recebendo É de junho Porque Porque eu estou recebendo de junho A gente está em começo de julho Então a minha de julho ainda vai chegar Olha Ai, eu não posso ler Isso é que está falando as coisas que vem dentro Então deixa isso para o final Bom Vou começar mostrando para vocês Vou abrir aqui Eu acho que é uma faixinha Pelo que parece Ah gente, é uma faixinha É uma faixinha de cabelo É para você fazer maquiagem Sabe quando você está fazendo maquiagem E você tem que passar a barra assim no rosto todo Para não sujar o cabelo Então é uma faixinha assim Não Não se use assim Mas É uma faixinha de cabelo Muito fofo Inclusive, gente É o que isso daí É uma faixinha de cabelo Tipo para quando você está se maquiando Porque ela vai ao rosto É uma orelha de raposa, de gato É uma orelha É uma orelha indefinida De coelho Não sei Não, de coelho não é não Parece uma orelha de raposa É uma coelha É uma coelha É uma orelha indefinida Ignora a minha voz Que eu estou um pouquinho rouca Mas enfim Eu tenho esse chaveirinho super fofo Deixa eu mostrar para vocês Deixa eu tirar aqui Porque senão não reflete luz É um bichinho indefinido também Mas super fofo Gente, eu estou cheia de chaveiro Sério Cheia Muito bonitinho Não sei onde eu vou enviar tanto chaveiro, gente Próxima coisa Pai, é um squish Estava querendo um, né? Já há muito tempo Gente, estava querendo um squish há muito tempo Porque para quem mora no Rio sabe É muito difícil de achar um squish Pelo menos na região onde eu moro Não tem de perto E eu nunca acho Hum, que cheiro ingostoso Gente, para quem não sabe É, squish é como se fosse um brinquedo Desestressante É, relaxante É, desestressante É um brinquedo assim E é um sushizinho E também é um chaveiro Olha aqui Olha, está vendo? Ele está assim, né? Bonitinho E ele volta ao normal Ele é muito legal Alguns vêm com uma Alguns vêm só com espuma dentro E alguns vêm com um tipo de slime Esse aqui eu creio que venha com espuma mesmo Mas é muito Gente, é sério, muito bom Tem um cheirinho? Não sei Não sei explicar Mas é de alguma fruta Eu não sei explicar Mas eu amei Amei Agora eu irei falar do sorteio para vocês Bom, gente Sorteio só será válido Para quem cumprir todas as etapas a seguir Bom, primeira etapa Você tem que se inscrever no canal Você tem que dar like nesse vídeo E você tem que me seguir no Instagram E eu vou deixar um link aqui embaixo Para você preencher todas as informações Para você concorrer A caixa da Kawaii Box Mas é muito importante Que o seu responsável Saiba disso Esteja informado sobre isso E ajude você a preencher Porque vai precisar De seu endereço Do seu CEP O CPF do seu responsável Vai precisar de um monte de dados Então avise para o seu pai Ou sua mãe Ou seu responsável Do sorteio Ok? Então Vou repetir para vocês Se inscrever no canal Então eu prometo que vocês estão até aqui Já se inscreve Dá like no vídeo Aproveita que você também já está aqui E dá like E me seguir no meu Instagram No final do vídeo Vai aparecer minhas redes sociais Então você vai lá no Instagram E me segue Tá bom? Agora iremos continuar com o box Bom gente Veio isso daqui Eu acho que é uma espécie de porta-copos É porta-copos, né? Eu acabei de conferir na revestinha É um porta-copos sim Um porta-copos muito lindo e muito fofo Gente, fala a verdade É um coelhinho isso daqui Eu tenho certeza Bom Vamos à próxima coisa Uma coisa comestível É um marshmallow Pobre Mas, gente Como vem nos correios Derretei um pouquinho Tem cara de ser bom Muito bom Bom? Muito bom Nossa Eu não sei o que aqui dentro Eu achava que era recheio de morango Nem tudo da China A cor A cor que é Representa Às vezes O que você acha que é Prova Vê o que você acha que é Muito bom Muito bom mesmo Gente Também tem esse carro Ah Uma caneta Gente É uma caneta de ponta fina Sério Olha isso É bom mesmo Parece tutti-frutti Viu? Agora voltando ao assunto É uma caneta Que parece um canudo Olha Tem função de canudo Tipo Real Tá vendo? Só que não, gente É uma caneta De ponta muito fina Olha isso Sério De verdade Mostra com a tampinha Olha Com a tampinha Vou mostrar pra vocês Muito linda De verdade Amei Amei muito Já vai estar Meu material no meio do ano Opa Spoiler Bom Também ganhei em adesivos Que legal Esses adesivos Eles tem uma cola Mais forte Pode colar na parede É Pelo que eu vi aqui Ó Corra na parede No celular Em caderno Viu? Amei Olha que fofinho, gente Muito lindo Próxima coisa Não sei o que que é isso Tá fácil Não, tá fácil Não, tá fácil É de uva Tá difícil aí, Esminha? Não Puxa agora Puxa agora Não, acho que não é de uva não É de uva não, hein? Nem um pedacinho Nem um pedacinho Tá, pode pegar um Gente Hum Aqui Que legal Isso aqui são vários post-its Deixa eu tirar do plástico É post-it mesmo? É post-it Eu acho Onde é que abre? Eu acho Mostra primeiro, pessoal Aqui Eu acho que é post-it Aqui Abre aqui Nossa, muito bonito, né? Ih, rapaz Não é post-it não É bloquinho Bloquinho destacável É destacável Mas eu acho muito fofo É tipo um porta-recados Ai, amei, olha Mostra um pessoal Nossa, amei muito Vai estar passando mais de perto pra eles É, vai estar passando mais de perto pra vocês Mas vem dois pautados e dois sem pautas Achei isso muito legal Aqui você pode, tipo, fazer desenhos Aqui você tem Você escreve mais ou menos Bom Vamos para o último item Sim, gente Sim, gente Esse último item eu acho que é pra fazer sushi É, é pra fazer sushi Esse é o kit pra fazer sushi? Cadê? Mostra a embalagem primeiro, pessoal Ó, tá vendo? É pela embalagem parece ser Tá vendo? Tá vendo? Tá dizendo você fazer o arroz que você coloca aqui e faz formato de panda Muito legal Ah, pera Gente, ignorem o padeiro passando Gente, ignorem o padeiro passando Aí, ó, enfim Aqui é um molde de arroz Você coloca o arroz aqui Na verdade é pra fazer igual um roll, né? Sim, coloca aqui Aí você vem aqui assim, ó E deixa aqui Só que não sei fazer Se você quiser eu posso tentar Ver se eu trago pro canal Isso aí é o que? Isso aqui veio aqui É tipo uma tábulazinha Você coloca aqui e enrola Porque ele não gruda, entendeu? Olha, tá vendo? Estica E ali é pra você fazer o corte E aqui é pra fazer o corte, isso, tá vendo? É, eu sei porque eu tô vendo o manual aqui É, gente Aí aqui recorta O formato da alga É alga e arroz Sushi mesmo Gente, tô apaixonada pela caixa de verdade Gente, foi esse o vídeo Eu amei a caixa da Kawai Kawai, pode mandar muitas e muitas E muitas outras porque eu tô louca Pra próxima já E você que tá vendo esse vídeo Não se esquece de participar do sorteio Você só precisa se inscrever no canal Deixar o seu like Me seguir no Instagram E preencher as informações com o seu responsável Que vai tá, ó Aqui no link do meu Aqui na descrição do meu vídeo Vai tá o link Pra vocês entrarem E preencherem todos os dados Que é preciso pra vocês participarem do sorteio Uma coisa importante, gente Avisa que a própria Kawai Que vai enviar a caixa pro ganhador Sim, gente Eu não me responsabilizo É... Pela entrega do produto Entendeu? Eu tô divulgando E a Kawai que irá mandar E vai fazer o sorteio também Sim, gente Ele que irá sortear a pessoa Mas aí É uma coisa que eu posso informar pra vocês No meu Instagram mesmo Ou aqui no canal Então Me segue no Instagram Que é uma das regras do sorteio Se inscreve no canal Porque não custa nada Você já tá aqui Só descer e clicar Se não tiver como Então pede pro papai Pra mamãe E Deixa o like No vídeo Quem não tem Instagram Me desculpa Mas Eu quando eu fiz sorteio Gente Eu vi muita gente assim Eu não tenho Instagram Mas mesmo assim Eu vou participar Não Se você não tem Instagram Pede pro seu pai Pode usar o do seu pai Da sua mãe Só avisa Que tá usando o seu pai Da sua mãe Mas Quem Não usar o Instagram Não se informar lá no Instagram Eu não vou poder Deixar que participe do sorteio Ok? Foi esse o vídeo Eu simplesmente amei Tô louca pela outra caixa Não se esquece de participar do sorteio Se inscreve no canal Ativa o sininho Me segue no Instagram Que é uma das coisas mais importantes Tá bom? E até o próximo vídeo Um beijão Tchau, tchau